Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Petlu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a forração Aspen. Na semana passada nós publicamos a parte 2 da criação do terrário das tchotolinas, que foi a decoração, e eu vou deixar aqui nos cards pra você poder assistir depois. Lá a gente mostrou que usamos a Aspen pela primeira vez. Desde então a gente tem recebido várias perguntas sobre essa forração e resolvemos abrir um box lá no nosso Instagram pra sintetizar todas as dúvidas nesse vídeo. E se você ainda não segue a gente, vai lá, é arroba canal Petlu e tem sempre novidades e muita interação. A pergunta que a gente mais recebeu foi... Mas Luísa, que raio é a Aspen? A Aspen nada mais é do que uma forração feita de uma madeira chamada álamo. Essa é a única forração à base de madeira que é totalmente segura pra voedores porque ela é livre de fenóis, que são tóxicos e causam alergias e problemas respiratórios. A Aspen é proveniente da América do Norte, Ásia e Europa. Por ser importada, acaba sendo mais cara e difícil de encontrar. Essa forração é mais conhecida entre as pessoas que têm répteis, mas ela também é uma ótima opção pra quem tem hamsters e camundongos. Cada vez mais donos de voedores têm buscado a Aspen e isso tem feito com que mais lojas vendam o produto. Mas Luísa, então onde eu encontro a Aspen? Quando a gente foi procurar essa forração pras chacholinas, o primeiro lugar que eu pesquisei foi na Shopee. Mas lá, eles vendem pacotes menores se comparados com o que a gente comprou, que é de 6 quilos. Se a sua intenção é colocar uma camada grossa de forração no terrário do seu bichinho, você vai precisar comprar mais de um pacote e no final das contas isso vai sair mais caro. Aquele pacote nós compramos no site da loja da Silva Sauro e estava em promoção, custou em torno de R$119. Na época, eu também vi no site da Cobase e ele não estava em promoção e estava custando mais de R$250 a mesma quantidade. Eu tô indignado! Se você não tem como comprar essa grande quantidade de uma vez só, eu sugiro que você vá comprando os pacotes menores da Shopee aos poucos. Se o seu alojamento tiver o tamanho adequado, você vai conseguir adiar bastante as limpezas gerais, o que vai fazer com que a Aspen renda muito mais tempo. Se realmente não tiver jeito e você não puder investir nessa forração, eu particularmente continuaria usando papel higiênico picado. Além de ser seguro, é uma alternativa barata e confortável pro seu bichinho. E se você tá gostando desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. A desvantagem do papel higiênico é que ele não tem um bom controle do odor. E como a gente já mostrou nesse vídeo aqui, precisa fazer uma limpeza pontual diária. Pra vocês terem uma ideia, as chatiolinas já estão há duas semanas no terrário com a Aspen e eu ainda não removi nenhuma parte da forração. O que eu faço diariamente é limpar acessórios como a rodinha que fica suja de xixi. A gente sentiu bastante diferença na questão do controle de odor com a Aspen. O que me fez ficar mais satisfeita em ter dado mais de 100 reais numa forração foi ver que as chatiolinas gostaram bastante. Elas passam o dia cavando túneis, o que é um ótimo estímulo e faz com que elas gastem bastante energia. A nossa avó sempre chega lá no escritório e fica vendo elas cavando e aí fala, olha elas saem da forração cheia de palhinha na cabeça. Ela não fala que é Aspen, é palhinha. Elas saem com a palhinha na cabeça, é tão bonitinha. Elas constroem toda uma rede de túneis na forração porque a Aspen sustenta muito bem e eles não despencam. Aqui em casa a gente diz que é o bunker das chatiolinas, ou Atlântida. Comparando a Aspen com as serragens comuns de serem encontradas em pet shops, a Aspen ganha disparado só pelo fato de ser totalmente segura. Quem já teve roedores com alergia à serragem sabe bem do que eu tô falando. A serragem, ou maravalha, pode causar esses problemas por ser feita de madeira pinos. Se você peneira a serragem antes de usar, ela fica menos pior, mas não totalmente segura. Quando eu coloquei a Aspen no terrário das chatiolinas, eu não senti a necessidade de peneirar porque não saiu nenhum pó. E eu também nunca vi ninguém que usa Aspen peneirando antes de colocar pro bichinho. Mas, Luísa, como eu sei qual é a quantidade de Aspen que eu tenho que comprar pro terrário? Na embalagem, normalmente aparecem duas medições, quilos e litros. Pra você calcular certinho a quantidade, você precisa medir as dimensões do seu terrário. Por exemplo, se o seu terrário tem 100 cm de comprimento por 50 cm de largura e você quer colocar 15 cm de altura de forração, você vai multiplicar todos esses valores e dividir por mil. O resultado é a quantidade em litros de Aspen que você vai precisar comprar. E nesse caso, são 75 litros. Pra concluir nosso review, a gente achou que valeu a pena sim ter comprado a Aspen. Ela melhorou muito a qualidade de vida das chatiolinas, além de ter facilitado na manutenção do alojamento. E você, já usa ou quer usar a Aspen? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o review tenha ajudado na sua pesquisa. Se você quiser saber sobre outros tipos de forração, eu vou deixar um vídeo nosso aqui na descrição pra você assistir depois. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canalpetlu. Tchau!